Olá turma sejam todos bem-vindos ao novo blog aqui no nosso canal me diz uma coisa tudo bem tudo certinho muitas novidades aí hein eu espero que sim aqui desse lado pessoal eu confesso para vocês que eu estou feliz e muito preocupado também em relação aos nossos gros coroados calma aí que vocês já vão entender no blog anterior era para a gente ter dado uma boa adiantada no nosso projeto mas eu tive um imprevisto lá no meu trabalho e precisei ir as pressas para lá e não deu para adiantar o tanto quanto eu gostaria mas hoje ó vamos trabalhar bastante ali no projeto se Deus quiser dar uma boa adiantada antes de tudo isso pessoal para você que é inscrito muito obrigado pelo carinho de sempre se chegou agora já inscreva-se no canal ative o sininho seja bem-vindo ao avise criar todo mundo clica aí no joinha mas clica agora para não esquecer e sério pessoal clicando aqui ajuda bastante o canal a plataforma quando recebe muitos likes ela mostra o nosso canal para outras pessoas e assim nossa família cresce mais e mais você clicou aí muito obrigado pois bem pessoal deixa eu contar para vocês o que que está me deixando preocupado em nosso último encontro enquanto estava ali empenhado em adiantar bastante nosso projeto recebi uma ligação do meu trabalho falando Bruno a empresa foi roubada entrar aqui de madrugada e levaram todos os fios isso pessoal ocasionou em muitos problemas entre eles o não funcionamento do sistema de todas as filiais que nós temos aqui 20 lojas pararam de funcionar e adivinhem pessoal pelo fato do bandido ter levado a fiação elétrica ele acabou desligando a nossa chocadeira onde tem ovos de grô coroado por isso que eu falei que eu estou preocupado pessoal eu puxei nas câmeras pelo horário que ele desligou até o horário de chegar lá para ligar em uma outra rede elétrica a chocadeira ficou desligada cinco horas pessoal ela tem uma isolação térmica então a temperatura não baixou de uma vez mas chegou dá uma baixada e está me deixando bem bem assim capuga atrás da orelha mas se Deus quiser vai ser só um tosto e se Deus quiser também tem um grosinho em pleno desenvolvimento lá e daqui a pouco pessoal ele vai começar a bicar e assim nós iremos realizar esse grande sonho que é poxa ver um filhotinho do Raul e da Letícia mas lembra que eu falei que eu estava preocupado e feliz ao mesmo tempo calma aí pessoal a gente conhece eu vi que o comportamento da Letícia estava bem diferente nos últimos dias e esse comportamento era aquilo ali ó vocês estão conseguindo ver ó ó ó ó ó bem ali naquele cantinho vamos vamos entrar lá que fica melhor para mim tá desfilando aqui vocês estão conseguindo ver melhor agora pessoal olha lá o Raulzão está bem perto do ovinho pessoal e a Letícia está ali atrás ó essa daqui é a felicidade ela botou mais um ovo eles continuam vocalizando bastante ontem eu entrei aqui pessoal a Letícia ela pediu gala para mim inclusive ela chegou perto isso me deixa com uma dúvida gigantesca em relação à questão deles estarem copulando ou não mas o fato de eles estarem cantando às vezes até dançando juntos me deixa otimista também então é uma incógnita gigantesca ó se vocês repararem tem dois ovos ali um que tava ali ela arrastou para cá olha o ninho como que eles fazem ó tem um detalhezinho aqui eu acho que ela acabou de botar pessoal que o ovo tá bem limpinho ó o Raul chegando vamos fazer o seguinte vamos ter que ó calma Raulzão nós sabemos que já tivemos a experiência de deixar o ovo aqui né e na dança acabou quebrando então nós vamos ter que tirar esse ovo daqui calma calma aí Raulzinho calma aí rapazinho ai ai tomei uma azada na cabeça calma Raul ó pessoal peguei aqui o ovinho a gente vai pôr em um lugar bem seguro tá bom Raul né deveria ser um pouco mais né mas tá bom pessoal vamos lá olha a Letícia tá ali ó vai dar reboladinha dela e aí Lê vamos ter mais grosinhos ó ele ficou com outro ali pessoal eu falo pessoal o trem é uma montanha russa de sentimento tem a preocupação tem mas ao mesmo tempo é uma baita de uma felicidade sério quantas expectativas em cima desse ovinho aqui ó que que nós vamos fazer agora eu vou levar ele lá para o meu trabalho já resolvemos o problema da energia coloquei a chocadeira aí no break ó vamos colocar aqui fiz um bercinho aqui vocês estão vendo ó e daqui eu levo lá para o meu escritório e agora se vocês repararem nós temos uma caixa aqui pessoal de impermeabilizante nós vamos ali no nosso projeto e impermeabilizar os laguinho antes de encher eles propriamente dito bora ver como que a gente usa isso aqui bom aqui tá o produto então que nós iremos utilizar para impermeabilizar o nosso laguinho olha só que se chama vedax flex fibras e vamos ver como que ele é por dentro aqui ó ele é um produto bi componente significa que são duas partes pessoal ó tem essa parte aqui que é tipo a resina e tem essa outra parte que é um cimento vocês estão vendo só aqui ó é realmente um cimentinho pronto vamos ver aqui então como que a gente prepara o produto pessoal ó o produto é fornecido em dois componentes beleza já vimos isso aqui adicione aos poucos o componente b pó cinza ao componente a resina e misture mecanicamente por três minutos dissolvendo possíveis grônulos que possam se formar obtendo uma pasta homogênea após a mistura os componentes a e b o tempo de utilização dessa mistura não deverá ultrapassar 40 minutos na temperatura de 25 graus passado este período não recomendamos utilizar então aqui tem que ser cena rápida pessoal porque é importante impermeabilizar porque agora nesse período do ano beleza tem muita chuva água mas daqui a pouco vamos vamos ter teremos a época de seca e com a seca pessoal pode acontecer de faltar água e se não impermeabilizar o laguinho vai começar a sugar água e consequentemente teremos um problema é o investimento é uma caixinha dessa daqui custou 169 reais mas que lá na frente vai valer a pena porque vai manter a economia da nossa água então dito isso vamos preparar aqui nossa misturinha olha só já vou abrir aqui a parte do cimento aqui eles denominam pó cinza né eu estou denominando cimento olha só pessoal parece cimento mesmo vamos colocar aqui ó esse potinho ó literalmente um um cimento vamos fazer o seguinte então por conta do tempo vamos fazer a metade ai poxa negócio belíssimo a minha perna do nada vamos fazer a metade e depois a gente coloca a outra metade porque vai que demora né o tempo necessário bom já coloquei aqui uma metade e vem quatro pacotinho desse vamos colocar aqui então pessoal dois né abrigo aqui maravilha vou misturar a resina agora tem que mexer até formar uma pasta homogênea não tem que colocar mais um já ia fazer errado nossa eu tô fazendo aqui vocês nem tão vendo ó pronto agora dá pra ver né desculpa eu achei que tava tudo aqui no ângulo da câmera pronto joguei tô falando criável pessoal a gente aprende fazer de tudo nessa vida prontinho agora com a ajuda de uma espátula vamos mexer até deixar uma mistura homogênea prontinho depois da mistura fica assim eu já coloquei todo pó cinza pessoal e coloquei também as quatro resina porque depois que mistura não rende nada parece que ela encolhe mas enfim já tá aqui no esqueminha agora com a ajuda desse equipamento aqui pessoal que se chama brocha é só molhar ó e fazer passagem cruzada ou seja primeiro você passa uma camada assim nesse ângulo espera secar aí depois que secar vem e passa nesse ângulo assim então vamos acelerar aqui porque temos pouco tempo tempo para impermeabilizar agora E aí E aí E aí E aí a gente levantar aqui ai fiquei muito tempo abaixado pessoal acho que eu tô ficando velho para essas coisas coluna quase travou aqui ó mas consegui ó impermeabilizar todos os laguinhos inclusive pessoal sobrou um pouquinho no começo eu falei vou priorizar só o centro aonde fica a água porque vai que não dá né aí conforme eu fui indo fui indo vi que foi sobrando massa aí eu comecei fazendo as bordas também olha lá como que fica depois de selado aqui ali ali todos impermeabilizado a fiscalização chegou agora pessoal só tô preocupado com a questão dos ralinhos ali porque eu tenho tô com medo dele colar vamos fazer o seguinte vamos só ver se vai colar aqui ó vamos tirar um ralinho para ver se ele vai estar de boa e já colou ah meu Deus do céu ah não Beleza vamos deixar eles assim ó mais ou menos não vai que seca e entope o ralinho aí pensa todo aquele trabalhão não ter valido de nada gente do céu esse trem aqui ó empreguinho na mão foi ele lavar o balde o máximo que eu consegui tirar foi isso se você for usar aí do outro lado lembre-se use o luva bom já ele nos coxão ver se tem novidade mas olha só o bondezinho veio pra cá e é perigoso deixar eles aqui porque a massa tá molhada vamos levar eles lá pra cima apesar que eles ficaram tão quietinho ali olha só até deitou gente parece que foi ontem que nasceu ó o bitelinho que eles estão menina vamos lá todo mundo lá pra cima leva o bonde isso eles nem ficam todos com a Nina você percebeu pessoal alguns fica com ela outros fica mais afastada já percebeu isso não é de hoje bora Nina vamos 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 aqui só tem cinco cadê o restante daqui a pouco a gente acha eles aí ó estão piando por ali vamos deixar eles aqui que é mais seguro e aproveitar pessoal pra gente ver como que foi a primeira noite dessa mocinha aqui junto com os outros olha só aparentemente tá a maior paz aqui ó a fêmea tá ali em cima do ninho será que tem ovo será vamos lá ver pessoal tchan tchararão tchan tchararão você não vai botar não você só enganou a gente dois ovinhos só pessoal não tem mais ó o machinho tá ali deixa eu ver se ela tá pedindo gala não não tá pedindo gala mas aí foi um trabalho de pelo menos o que uns 10 15 dias para unir mas conseguimos dá para ver que aqueles dois estão mais juntinho essa fêmea tá mais destacada mas é questão de dias para eles se acostumarem ainda mais temos que pensar no plano B agora pessoal porque a nossa calchama botou dois ovinhos e não entrou mais em postura se tivesse seguido a ordem cronológica de postura que é todos os dias para essa espécie teríamos pessoal um total de quatro ovinhos mas até agora só tem dois então eu não sei o que nós vamos fazer se eu espero mais um pouquinho ou se eu já coloco na chocadeira que que vocês acham que que vocês fariam comentem aqui embaixo enquanto isso pessoal vamos atualizar a turma lá em cima vamos abrindo aqui ó continua chovendo bastante esse morrinho aqui pessoal é tudo os sedimentos que vem com a chuva ainda bem que nós temos meio que um filtro aqui porque senão isso tudo ia lá para o lago do incisne aí aos pouquinhos o lago vai ficando mais raso mas graças a deus seguramos bastante coisa aqui e aí seu cabeludo olha o sopecão dele tá aqui de boa andando vamos ver a tropa aqui em cima polegarzinho eu adoro chegar aqui pessoal que os gansos saem batendo as asas cadê a talismãzinha talismãzinha tá ali de boa com todo mundo olha essa outra feminha que linda que ela tá ficando vocês estão vendo ali ó a barbelinha dela começando a apontar e mesmo estando gigante pessoal ela ainda fica muito com a buff afinal de contas foi a buff que cuidou dela ó o piruzão com um monte de peninhas novas crescendo aqui eita vocês conseguiram ver aquela angola tava correndo atrás daquela ó saiu um glu glu triplo aqui aqui nos pavões eu vou tirar efetivamente aquele comedouro dali pessoal não tem como deixar aquele comedouro porque olha só a quantidade de desperdício que nós estamos tendo aqui eu vou colocar igual do bóris cano de 50 milímetros é vai ser uma melhor opção porque na boa não dá para deixar da forma que está ó semeas estão aqui bem bonitinha a outra tá ali embaixo eita temos um intruso aqui pessoal nossa um pombo do mato ainda do mato não pombo urbano vai sair ali tem um lugar de escape para lá vai 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 parece que é um filhotinho foi embora prontinho voou pessoal os ocelos do pavão ainda tá intacto não vejo mais ele se exibindo a essa altura do campeonato pode ser que daqui a pouco aqui ó só foi eu pensar em falar que aconteceu pessoal daqui pra frente ó os os ocelos começam a cair e ele vai ficar com a calda bem pequenininha agora como que está o nosso estoque de ração olha só tem ele se aproveita do tamanho dele mas temos esse daqui pessoal que tá para baixo da metade e tem esse daqui que tá zero bala mas já é bom começar a se planejar para daqui a pouco fazer o nosso pedido na feja para reabastecendo nosso estoque olha só pessoal milhozinho farinhada cc 20 e 30 e ração de coelho para bicharada vamos lá disponibilizar para todo mundo já começaram os trabalhos aqui olha o tamanho desse dessa boca pelo amor de Deus você não pega o meu dedo aí não viu a lá pessoal a parte aqui de cima ficando calvo tá vendo ó você viu é 50 grão de milho de uma única vez e ó vai caindo aqui a tropa já vai pegando ali embaixo também o avalanche tá meio que bonzinho intimamente nunca mais vi ele querendo me atacar aí ó acho que ele veio correndo para comer vamos pensar assim né pessoal e aí ó ele é de veneta tem dia que ele tá bonzinho tem dia que ele tá querendo atacar gente essa galinha de angora tá aprontando alguma coisa aqui eu vi ela correndo duas galinhas angora ah aquela ali ó tava correndo atrás dessa tadinha ouça a orelha seca vamos lá pronto 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 eita peixe escandalosa olha lá quer ver ó ó ó ó encrenqueirinha ainda passa para lá você também bora passa foi olha lá saiu atropelando todos os pombos tá nem aí pelo que tem pela frente vamos ali dar uma olhadinha nas araras e nos fazões e olha aqui ó continua muito cheio pessoal realmente devido a quantidade de chuva o nosso a nossa mina tá bombando aqui soltando muita mas muita água mesmo e o legal que conforme ela tá soltando muita água a água dos cisne lá embaixo tá ficando bem limpinha pessoal quase dá para ver o fundo do lago daqui a pouco a gente vai lá mas antes vamos dar uma passadinha aqui para contemplar a beleza do Max e da Maia e aí Max Arara 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 ó esse daqui é o Max Epa tem cafunézinho hoje rola um cafunézinho cafunézinho no Max acho que são não né quem é que tá chegando ali atrás é porque a Maia tá chegando ali ó cadê a Maia achou perfeição de Deus né pessoal essas cores ó tá fazendo um repassezinho ali no bico dá para ver que tá um pouco desgastado tá crescendo uma outra camadinha por cima enquanto tá aqui olhando eles olha aqui ó a proteção do Raul ó pessoal a pombona de leque ali embaixo também bem bonitinho aqui ó aqui mais ao cantinho temos o nosso casal de fazão coleira nessa mutação incrível que veio lá do doutor André do Vale das Aves olha só a cauda do macho tá bem grandona e a da fêmea não cresceu ainda não ela continua ali ó cotoquinha parece que tá quebrada as penas tá vendo pessoal aí só na próxima muda quando cair as penas quebrada para nascer novas retrizes já aproveitei e tratei das araras ali também os cisne ali pessoal sem nenhuma novidade esses aqui também sem nenhuma novidade só terminar o nosso projeto ali para gente vir instalar o sistema de drenagem que nós iremos fazer aqui ó quem tá perdido aqui em cima saiu do lago de baixo tá dando rolê vamos tocar ela ali pessoal lá para o laguinho olha só os dois estão ali tomando o cafezinho deles de boa ó desse lado aqui a água ela tá mais turva mas desse lado aqui olha só pessoal tá vendo praticamente tá dando para ver o fundo bastante água a marrequinha já sabe o caminho quer ver desse ângulo aqui vai dar para ver melhor olha só pessoal aqui ó dá para ver o cano que faz a intersecção desse lago com aquele cano ali ele passa aqui debaixo para unir os dois lagos a quantidade de peixinho e os nossos lindões aí de boa na lagoa literalmente na hora que nós chegamos ali na baia do romeu pessoal fiquei meio assustado com essa marrequinha achei que ela tava meio fofinha no lago aí resolvi pegar aqui na mão para ver se tinha algum indício de talvez peito seco mas não ela tá bem enérgica porque eu só tava realmente curtindo o laguinho do romeu e ó o macho dela tá ali ó bem sozinho no cantinho tá vendo do jeito que ele tá ali ó ele só quer paz mas ó só paz acabou rapazinho só na morida acabou de chegar vamos ver vamos ver nossa nem ligou ah tá caminho ali para perto dela pelo menos ae pronto já tomando banho da beleza dela maravilha pessoal olha o que aconteceu aqui a água tá vindo tão forte que tá vazando por aqui tá saindo tanto por aqui quanto por ali também fala a verdade pessoal não daria para aproveitar aqui e fazer um outro lago nossa quase caí ó fazer um outro lago ali para onde ela tá indo ai meu Deus do céu viu mas antes temos esse projetinho aqui pessoal para terminar sério a gente tá muito tempo nele mas que a gente faz 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 parece que não sai da mesma né é porque não é a parte de acabamento ainda quando chegar na parte do acabamento aí sim vai ser rapidinho pessoal mas importante que ó impermeabilizamos o laguinho agora é só pintar mas fala a verdade olha só pintar o laguinho pessoal nós nunca pensamos nesse nenhum projeto tá demorando um pouquinho tá mas tá ficando ó pelo do camelo eu tenho um tempinho aqui então dá para a gente adiantar mais alguma coisa que eu vou fazer vou desenrolar esses cano aqui tá vendo nós passamos a boia mas ficou faltando a parte da da ligação então eu vou ver se eu consigo puxar a ponta até dentro do viveiro do turaco que nós vamos instalar um bebedor automático lá e é isso bora trabalhar que temos um tempinho ainda para hoje esses poucos segundos de timeslapes sempre são minutos longos aqui desse lado mas olha só pessoal mais um passinho concluído no nosso projeto no meio do caminho quando tava cortando os canos ali eu tive uma ideia eu vou mostrar para vocês aqui e eu quero ver quem vai adivinhar deixa eu mostrar o que que eu fiz aqui agora e no finalzinho eu mostro essa ideia e genial bom vamos começar do final para o início final pessoal é aqui no viveirinho do turaco olha só se vocês observarem ó tá vendo ali tem uma ponta do cano que vai ser instalado o bebedouro automático igual que nós instalamos lá em cima e ó o cano vem vem ali por trás vem ali vem ali vem ali a boia 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 aí aquele se cruza tá vendo ó ali é onde nós vamos ligar o sistema de entrada eu coloquei um registrinho para ter o controle geral de tudo mesmo tendo em controle individual de cada laguinho e aqui se vocês observarem pessoal eu coloquei um cano para cima e um registrinho aqui ó a ideia genial é justamente aqui para esse cano ó para cima olha essa dica ficou fácil pessoal para que que vocês acham que é esse caninho aqui ó vou deixar mais uma dica ainda nós vimos esse projeto lá no ricardo dutra no aves arca e assim as aves adoram demais bom é o que eu posso falar por enquanto mais um passinho concluído do nosso projeto e eu vou ficando por aqui muito obrigado por terem acompanhado beijo no coração abraço apertado fiquem com o nosso bom deus e ó daqui a pouco acaba viu tchau